Hora do esporte aqui no Bande Cidade, as informações de Carlos Batista. Boa noite, o Capivariano atropelou a Ponte Preta e evitou o rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista. Com 5 minutos de jogo, Rodolfo cruza da direita e Samuel aparece livre para completar. 1 a 0, nem o gol faz os alvinegros acordarem. Aos 17, Oliveira faz belo lançamento para o Rodolfo. Que tem tranquilidade para se livrar de João Carlos e fazer mais um. A primeira chance da ponte só sai aos 33 minutos. O Capivariano sabe aproveitar o contra-ataque. Samuel vira garçom de Cleiton Domingues e não desperdiça. Na etapa final, os donos da casa diminuem o ritmo. E a macaca tenta diminuir a diferença. Douglas vai bem no chute rasteiro de Dedé. Do outro lado, João Carlos também faz a parte dele. No final, a recompensa de 3 a 0 para o time que precisava e que jogou pela vitória. Na estreia na elite do futebol paulista, o Capivariano cumpre o objetivo. E está garantido na Série A1 em 2016. Para a ponte, a derrota significou pouco. O time se manteve no quinto lugar na classificação geral. E o Guarani perdeu para o Novo Horizontino e se complicou na briga pelo acesso do campeonato paulista da Série A2. A primeira jogada perigosa foi do Bogre. Depois de receber ótima bola de Fernandinho, Watson ficou muito perto de balançar a rede. O leirão do Guarani também teve que trabalhar depois dessa cobrança de falta de Pereira. Na sequência, o Watson aproveitou o bobeira da zaga e arriscou essa pancada. Mas o camisa 1, Veloso estava ligado. Só que quem não estava tão ligado assim era a zaga bugrina. Logo no finalzinho do primeiro tempo, Pereira encontrou Marcelinho. Sem marcação, meteu a cabeça na bola e abriu o placar. Na etapa complementar, só deu o bobeira. Sempre com o Watson incisivo e o Veloso decisivo no gol. A blitz bugrina continuou a todo vapor. E depois Fernandinho ainda acertou esse foguete. Mas o Veloso novamente salvou o Novo Horizontino. E olha que o time da casa teve a chance ainda de matar a partida com o Cleo Silva. Mas aí foi a vez de Neneca fazer esse milagre. O jogo esfriou e a última chance. Bugrina saiu dos pés de Fumagale na bola parada. Mas não deu. Grau, Novo Horizontino 1, Guarani 0. O 15 conseguiu empatar com o Corinthians e garantiu uma vaga nas quartas de final contra o Santos. E o Bragantino se despediu da Série A1 do Paulistão com mais uma derrota. João Vítor abriu o placar para o Massa Bruta. Mas Rondinelli e Thiago Silva viraram para o time de Osasco. Final, Bragantino 1, Aldax 2. O barão da Serra Negra ficou cheio para ver King de Piracicaba e Corinthians. Buscando a vaga na próxima fase foi o Nhoquim quem saiu na frente com esse gol de Rony. Mas Bruno Henrique conseguiu acertar esse canhão e deixou tudo igual para o time da capital. Logo na sequência, Vagnerove de cabeça virou para o Corinthians. Mas Paulinho conseguiu empatar para o Alvinegro do interior e dar a classificação para as quartas de final ao 15. Agora o time do técnico Toninho Cecílio enfrenta o Santos. E a Federação Paulista de Futebol divulgou hoje de manhã os horários das quartas de final do Paulistão 2015. A Ponte Preta enfrenta o Corinthians no sábado às 4h20 da tarde em Itaquera. Já o Red Bull vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo às 6h30 da noite, também no sábado. No domingo, o Palmeiras recebe o Botafogo às 11h da manhã. E às 4h da tarde, o Santos enfrenta o 15 de Piracicaba. E estas foram as informações de hoje. Amanhã tem mais aqui na tela da Band. Boa noite para você. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição no site band.com.br barracampinas. Curta também a nossa página no Facebook e não se esqueça, nós também estamos no WhatsApp. Uma mensagem com a sua denúncia, foto ou vídeo para o telefone 99196-9255. Para você uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.